Donald Trump anunciou nesta sexta-feira o fim do relacionamento entre os Estados Unidos e a Organização Mundial de Saúde. De acordo com o presidente americano, os fundos direcionados à OMS vão ser direcionados para outras necessidades urgentes de saúde globais. Trump vinha acusando a organização de ser muito tolerante com Pequim desde o começo da pandemia de coronavírus. Obrigado.